Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma revisão aí dessa partida capa blanca versus Fonarov. Parece nome russo, jogada em 1918, gente, uma partida com mais de 100 anos e muito, muito didática, super didática. Partida sensacional e tem algumas, como é que eu posso dizer, polêmicas, imprecisões. Sim, tem. Bom, em primeiro lugar, esse formato aqui, vocês estão vendo, é uma Rui Lopes, certo? Tem o bispo ali em B5, o formato das brancas terem rocado, jogada a torre para E1, né? A posição dos cavalos dá para ver claramente que é uma Rui Lopes jogada do jeito antigo, né? Porque o cavalo em C3, em geral, esse cavalo modernamente vem por D2, F1 e daí vai para E3 ou G3 mirando F5. E na parte das negras, nós vemos esses dois bispos aqui em D7 e E7 que hoje em dia ninguém mais joga assim. Nós não temos o peão em A6, então não foi uma defesa Murphy. E esse é o jeito que eu vou passar a abordar as partidas, pessoal. Eu vou colocar uma posição da abertura, que enquanto eu dou, assim, um contexto histórico, ou falo de quem jogou, não fica aquela posição seca inicial, né? Fica uma posição que tem alguma coisa que a gente pode olhar e pensar. Bom, qual é a polêmica? A polêmica é a seguinte, pessoal. Essa partida, nós temos duas versões dela. É, isso eu acho uma coisa bem polêmica, ter duas versões da mesma partida. O que muda? A ordem de lances da abertura, tá? E eu acho que não é pouca coisa, porque são duas fontes muito fortes, tá? Porque uma começa como uma escocesa e a outra começa como uma Rui Lopes mesmo. Eu vou mostrar as duas e eu quero até que vocês deixem a opinião aí do que que aconteceu. A ordem escocesa, aonde está? Está no banco de dados do Chessbase. Puxa vida, né? Maior maior empresa aí de software, de xadrez e tal. Chessbase, não tem o que comentar. Já a versão sobre a a ordem de lances da Rui Lopes, tem um vídeo na internet do grande mestre Acopiã, que é um, pô, baita grande mestre. Então, pô, duas fontes super boas no entanto tem esse conflito. Agora a questão que eu acho é a seguinte, o que será que o Capoblanca realmente jogou? Será que o Capoblanca jogaria mesmo uma escocesa? Ou ele jogou a Rui Lopes? O que a gente sabe é que ele jogava muito a Rui Lopes e quase nunca a escocesa. Nessa partida, a gente não tem que saber o que aconteceu. Bom, vamos mostrar a ordem da escocesa, que eu acho que aí vocês vão ver que tem mais uma coisinha estranha e a ordem da escocesa está no banco de dados do Chessbase. Então, capa blanca de brancas, Fonaroff de negras, tá? Cavalo F3, cavalo C6, D4. Então, essa é a ordem do banco de dados. D6, e aí vem esse lance. D6. Que jogador forte jogaria D6 nessa posição, já permitindo, por exemplo, essa linha aqui? E agora, as negras são obrigadas a capturar de rei, perdendo o Roque, pra não perder o peão. E o Capoblanca não entrou nessa linha, certo? Então, eu achei isso bem esquisito. Cavalo C3, como é que teria continuado na ordem do Chessbase? Cavalo F6, B... Aí o Capoblanca transpôs para Rui Lopes, né? Aí tá ameaçando já D5, ganhando o cavalo. Então, bispo D7, Roque, bispo E7, torre E1. Essa é a posição de abertura do vídeo, tá? Vamos ver na ordem da Rui Lopes, como é que seria? É bem mais lógico. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, cavalo F6, defesa Berlim. Era muito jogada no começo do século passado? Era, pessoal. Só que de outro jeito. Vocês já vão ver. Roque e D6. Esse é o detalhe. Hoje em dia, modernamente, se joga cavalo por E4, D4. Uma das possibilidades, essa é a que os grandes mestres mais jogam, que é a que o Kramnik jogou muito contra o Kasparov, cavalo D6, bispo por, peão por, peão por, cavalo F5. E aquele famoso final muito empatativo, né? Que o Kasparov não conseguiu ganhar do Kramnik em 2000. E realmente, a posição tá aberta, as negras com um par de bispos, as brancas só tem a maioria na ala do rei, mas elas não tem muito como atacar a posição, né? Esse é o jeito moderno de jogar a defesa berlineza. Mas no século passado, no começo do século passado, se jogava com D6, pessoal. Isso é fascinante, assim, do ponto de vista histórico, né? Como é que... vamos voltar aqui, Roque e D6. Como é que se jogava D6 numa posição assim, trancando o bispo de F8? Mas tem partidas de capa blanca, jogando assim, de negras, Lasker. Então, era a moda da época. Cavalo C3, bispo D7, torre 1, bispo E7 e D4. E aí chegamos na posição da partida real, que é essa aqui. E agora, vocês podem pensar o seguinte. Não seria natural para as negras jogarem Roque aqui, continuar o desenvolvimento? E aí nós temos que reparar uma coisa, gente. Esse peão de E5 está fraco. E vem uma variante muito interessante, porque, veja só, toma de D por E5, D por E5, bispo por C6, bispo por C6 e cavalo por E5. Parece que ganha um peão, mas as negras têm um contra-ataque em E4. Vamos ver como é que seria essa variante. Bispo por C6, bispo por C6, ganha o peão, troca as damas, para a torre não ficar sobrecarregada. Cavalo por E5, agora pode ser bispo por E4, cavalo por E4, cavalo por E4 e cavalo D3, certo? Fechando a possibilidade de cheque aqui para retirar a torre e capturar uma das peças do adversário. Vejam que as duas peças estão atacadas em raio-x, parece que uma delas vai cair. Mas não é tão óbvio assim. Poderia continuar com F5, F3, bispo cheque. Aqui a gente está tentando segurar a peça para as negras, mas não tem como. Cavalo C5, cavalo C5, bispo G5 ameaçando a torre e ameaçando um bispo E7, ganhando o cavalo depois. Olha aí como tem recurso, então torre defende cavalo, bispo E7, torre F7 e agora o bispo está protegido pela torre e vem C4, retirando, desviando a defesa do cavalo em C5 e aí sim as brancas ganham a peça. Olha só que variante interessante, então por isso tudo, gente, nessa posição aqui, as negras não devem fazer o ROC. Que bacana, hein? Então jogaram E por D4. Veio cavalo por D4, cavalo por D4 e aqui o recomendável era ROC. Aqui sim o ROC, certo? Que dá origem a quê, gente? Há muitas posições que se jogava no passado. Com ROC, troca tudo aqui, perdão, aqui, aqui e aqui, certo? Em que as brancas vão tentar aí jogar nas debilidades das negras. Bom, o que foi jogado na partida, então, veio cavalo por D4, dama por D4, bispo por B5 e cavalo por B5. Olha só, gente, comparando o jeito moderno de jogar a berlineza com essa posição, a gente vê que realmente não tem porquê as negras entrarem numa posição tão restrita assim. Olha a vantagem de espaço que as brancas têm, né? Veio ROC. E agora, pessoal, é aquele momento em que as brancas têm que traçar um plano. E a gente tá vendo uma partida do capa blanca de brancas, então, dizia-se que ele jogava com a mão, né? Eu fico imaginando realmente fazer esse lance, né? Que parece o que a posição mais pede aqui, gente. O capa blanca acertou. E nós temos como referência uma partida do Tarashi, que era um dos melhores jogadores do mundo, nas primeiras décadas do século passado, que ele não jogou esse plano do capa blanca, tá? Ele jogou o bispo G5, que é um lance muito natural, né? Você coloca o bispo numa posição avançada, abre pra torre de A vir para D1, tá com amplo domínio de espaço. Quer dizer, a partida do Tarashi continua assim. Certo? Então, vai pra simplificações, fica esse cavalo dominante aí, depois vem pra F5 e tal, tem mais simplificações, mas o Tarashi acabou ganhando. Mas tem um plano muito melhor aqui, certo? Eu vou dar uma dica. Tem a ver com melhor posição de peça, melhorar a posição de uma peça, melhorando toda a posição. Se você quiser dar pausa pra ver, porque a gente pode tentar assim, a gente pode perceber qual é a peça e aonde ela estaria melhor colocada. Que eu acho meio certo já. E a outra questão seria como fazer isso. Que aí seria a outra parte do certo, né? Então, pode dar uma pausa. Então, agora com a resposta, é o seguinte, gente. Qual é a peça? É esse cavalo aqui. Esse cavalo, ele tá muito bonito, tá? Numa posição imponente, mas ele não tá fazendo muita coisa, certo? Onde que ele faria muito mais? F5, gente. F5. Esse é o ponto. F5, na ala do rei, pra perturbar a vida aqui da defesa, ele estaria muito melhor colocado. Então, melhorando a posição dessa peça, melhora o jogo todo. E aí, como fazer esse cavalo chegar lá? C3, D5, E3, F5? Não. Até porque permite uma troca no meio do caminho. E olha, leva quatro lances. Não é assim. Certo? O caminho é por D4 e F5. Só que a dama tá no caminho, né? E aí o capa blanco, por isso que a gente diz, ele jogava com a mão, né? Olha aí, pessoal. Dama C3. Abriu a casa pro cavalo passar. E atacou o peão de C7, certo? Ganhando tempo. Então, é impressionante, né? Ele jogava com a mão. Fez um lance muito melhor que o Tahash. Que era um dos grandes jogadores do mundo. Tinha jogado essa posição oito anos antes. E o capa blanca, simplesmente com dama C3. Lance novo na época. Novidade na época, certo? E é o jeito de jogar essa posição. C6. Cavalo D4. Claro, aí as negras tem que defender o peão, né? E agora, elas começam a cometer algumas imprecisões. E o capa blanca vai ganhar magistralmente. Cavalo D7. Esse lance aqui já é criticável. Porque ele, enfim, tira o cavalo ali de uma posição boa. Não tem porquê, certo? Muito melhor teria sido torre E8. Visando a responder cavalo F5 com bispo F8. Protegendo G7. E agora, como é que protege G6, né? Porque esse bispo pode, em seguida, ficar sobrecarregado. Tem bispo G5. Torre E6. Aí, esse é o lance que... E dama D3. Que a posição está igualada, certo? Tem que jogar esse torre E6. Porque a torre vai fazer aqui... Vai liberar a dama da cravada. Vai defender D6. E vai estar aqui com uma certa atividade. A posição até... Até poderia repetir com cavalo D4, F5 e torre E6, E8. Né? Mas, enfim... A posição aqui estaria bem igualada. Com torre E8. Com a ideia de bispo F8. Que é um recurso muito usado na Rui Lopes. Pra justamente defender o ponto de G7. E, às vezes, jogar G6 e bispo G7. Que é uma ideia muito comum pras negras nessa posição da Rui Lopes. Nesse tipo de posição de Rui Lopes. Então, capa branca jogou cavalo D4. Fedorov jogou cavalo D7. E agora, simples, cavalo F5. Ameaçando checkmate em G7. Vejam como a defesa desse ponto já fica estranha. Porque agora já não fica posicionalmente agradável. Ele teve que jogar bispo F6. E, assim, ó... E as peças negras já começam a aparecer desorganizadas. Veio dama G3. Cavalo E5. Bispo F4. Desenvolvendo e abrindo aqui pra torre D1. Dama C7. Torre de AD1. Torre de AD8. Muito bem. Nesse ponto, pessoal. O capa branca tem uma pequena combinação aqui. Que não é a que fecha o jogo. A que fecha o jogo é espetacular. Se você quiser dar uma pausa e tentar descobrir. Bom, pessoal. A resposta... Torre por D6. Certo? Qual é a... Qual é a jogada aqui? Veio. Aconteceu na partida. Ele aceitou a captura... O sacrifício, né? Claro, não vai tomar de dama porque o cavalo captura a dama, né? Então, bispo por E5. E aqui é que está o problema. Se as negras capturarem agora esse bispo, elas estão perdendo peça. Porque vem a dama ali. E agora? Está ameaçando o checkmate em G7. E está ameaçando a torre em D6 com a dama e o cavalo. Então, tem que fazer alguma coisa para defender o checkmate. Por exemplo, F6. E aí... As brancas estão com peça a mais e final completamente ganho. E ainda tem maioria na ala do rei para ajudar, né? Muito bem. Então, o que o Fedorov jogou? Jogou torre D1. Jogou torre D1. Porque aí é o seguinte. Ele está tentando pregar uma peça no capa blanca, né? Bispo C7. Vamos fazer o lance aqui. Bispo C7. Torre por E1. Mate de gaveta. Como se o capa blanca fosse cair nisso, né? Bem. Então, não deve tomar a dama, certo? Esse sacrifício de dama aí é muito envenenado. O capa blanca tomou a torre. E aí veio Bispo por E5. E aí, de repente, o nosso amigo Fonorov pensou que estava tudo resolvido, certo? G7 está defendido. Ele tem uma bela diagonal, uma bateria aqui. Quando a dama sair desse ataque, H2 cai. O rei parece seguro. Mas agora é que veio o lance ganhador da partida, pessoal. Esse lance, assim, vale a pena tentar descobrir, dar uma pausa. E agora a resposta, gente. Parabéns se você achou cavalo H6 cheque. Porque isso aqui envolve uma combinação com vários elementos, certo? Nós temos envolvidos aí. Sacrifício de dama e cheque mate de gaveta. Agora, nas negras. O Fonorov jogou rei H8. E aí, para jogar o cavalo H6, tem que ter... Porque agora, assim, ó. Se não fizer o próximo lance, perde o cavalo. Certo? E aí tem a bateria das negras na diagonal H2-B8. Então, esse lance pode dar uma pausa. Dama por E5. Aí, sacrifício de dama. Olha que beleza, pessoal. Por quê? Porque tem que tirar quem está defendendo F7. E o rei já está no canto. O rei já está numa posição de levar um gavetão. Se a gente tirar a dama e a torre dali, E aí, a branca ganha. Vem dama por dama. Então, aceitou o sacrifício de dama. E agora, a jogada vencedora. Pode dar uma pausa também. Cavalo por F7. E aí, o Fonorov abandonou. Olha aqui, pessoal. Se torre por cavalo, Que parece um lance mais óbvio. Vem torre d8, cheque. Bate em dois, né? Dama, toma. Torre, toma. Está aí o gavetão que a gente falou. Ele abandonou aqui. Se, por outro lado, Mexe o rei Para sair do cheque. Vem cavalo por dama. E o que nós temos no tabuleiro? Uma posição absolutamente ganha para as brancas. Com quatro contra dois peões na ala do rei. E um cavalo a mais. Então, gente. Que partida, hein? Partida de mais de 100 anos. Super didática. Com essa pequena polêmica Da ordem de lances. Me diz o que você acha. Você acha que o Capablanca jogou uma escocesa? Ou ele jogou uma Rui Lopes Berlim Do jeito que eles jogavam antigamente com D6? Deixe a opinião no comentário que eu quero saber. Muito obrigado por ouvir. E bons jogos a todos. Do diz o que você acha que somos. Olha só. O perfume é o que eu quero saber. Está claro. Eu vou pelo o que você acha. Obrigado.